Fala galera do canal Aniflare, tudo bem com vocês pessoal? Hoje vou mostrar aqui pra vocês o meu novo setup Para quem acompanhou a live na terça-feira, viu que eu montei o meu setup novo Que é com o Ryzen 5 5600X, uma placa-mãe B450M e também 2 pentes de memória 3200MHz Galera, também estou usando um SSD NVMe de 256 e mais um HD de 1TB Galera, o que o pessoal mais gostou na live foi o gabinete O gabinete é extremamente generoso E eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou na live E eu vou fazer mais um upgrade aqui nesse vídeo E para quem quiser ver já como que ficou Aqui na descrição nós vamos deixar o minuto, o link pra você já pular para a parte onde tem o take do PCzão Gamer pronto Galera, aqui é sem enrolação Se vocês não querem ver enrolação no início É só ir lá e pular lá para a parte onde vocês já vão poder ver o computador montado e a configuração que ficou Beleza? Lembrando, galera, vai sair ainda essa semana o vídeo segunda parte do Interposer Para quem descobriu o problema lá, nós iremos beneficiar duas pessoas O cara que deu a primeira resposta e o que deu a resposta mais completa Então você tem que ficar ligado aqui no canal da Nflare Porque sempre vai ter essas surpresas aí Pode estar no início, no meio ou no fim do vídeo Entendeu? Então fiquem até o final do vídeo e vamos lá Galera, para quem não viu o setup ainda É esse setupzão aqui O gabinete é um Vio 37 RGB Galera, é um gabinete que me surpreendeu muito Está em espaço e também opções de customização que você tem Aqui, galera, por exemplo Tinha um conjunto gigante aqui Para colocar até 3 HD e 3 SSD Eu tirei, tá? Então quem quiser ver com detalhe Não vai poder ver porque a live foi privada Não dá para ver na... Não dá para ver na... Ah, não vou pôr isso aqui não Não, fala Não Você vai ter que colocar isso aí Você gaguejando Vai ter que colocar É... Tem vídeo, tem review dele Ah, é verdade Não tem na live, mas tem no review Mas no review, eu não falei que tirava isso aqui, né? Eu não sei Não falei Ô galera, tem o review desse gabinete aqui Só que tem bastante detalhes aqui Desse gabinete Que no review dele Eu vou deixar aqui no card para vocês Eu não falei E na hora de desmontar e montar aqui o PCzão Foi algumas coisas que eu descobri Bem legais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui também, galera Tem a opção de você colocar, né? A placa de vídeo na vertical Ele já vem um suporte aqui também Para quem quiser colocar uma placa de vídeo na vertical Galera, uma das modificações que eu vou fazer É colocar 5 cooler ARGB da Motospeed Esse modelão aqui, ó Tá? Ou seja, esses 5 coolers Na onde que eles vão? Vai ir 3 aqui e 2 aqui Galera, quais que são as opções de customização aqui de cooler? Referente a fan e cooler Aqui, nessa parte aqui, galera Ou aqui, vocês podem colocar cooler de 120 ou 140 milímetros, tá? Então, você pode colocar 3 de 120 ou 3 de 140 Na parte frontal aqui, também 3, 3, beleza? Ou também você pode colocar 2 de 200 milímetros Como esses dois aqui do gabinete Então, tanto aqui quanto na parte frontal É possível você colocar watercooler de até 360 milímetros Nesse setup aqui, não vai ser o caso Porque nós iremos colocar um air cooler, tá? Da Horus Pois eu quero fazer, galera Uma comparação do air cooler com water cooler Tá? Um water cooler bom e um air cooler bom Para ver o que que consegue, né? Deixar o computador melhor Em termos de desempenho Tem uma galera que gosta, né? De encher o computador de frufru Para poder deixar o negócio mais bonito Só que tem uma galera que prefere performance Então, para esses, eu vou trazer para vocês, tá? O teste da comparação do air cooler O melhor air cooler que eu achei no mercado Com, né? O water cooler, tá? Do mesmo preço Preços equivalentes Beleza, galera? Um detalhe interessante também, galera Os HDs e SSDs Na parte traseira aqui do gabinete Você tem esses suportes aqui Onde você instala o HD e SSD Previamente Esse suporte aqui, galera Ele, você consegue instalar Dois SSD ou um HD Beleza? E você pegando esse suporte aqui Ali na parte traseira Só que na parte traseira Tem um Dois Três Quatro Ou seja É possível você colocar Quatro HD Ou oito SSD, né? 2.5 Na parte traseira Fora aquele conjunto Que eu retirei aqui do gabinete Beleza? Então chega de papo E vamos para a montagem Dos fãs A RGB Tá aparecendo? Galera, é o seguinte Esse air cooler aqui Que air cooler o que, rapá? Isso aqui é Fã Galera, esse fã aqui O Hyrex Da Motospeed Tem um review dele No nosso canal Beleza? Na cor rosa Vamos deixar aqui Na descrição O link para vocês Verem o vídeo Caso vocês queiram, tá? Vai estar mais lá para baixo Na descrição Beleza? Porque antes Vem os links Dos sorteios, tá? Sorteio de dois PCzão Gamer Que está rolando E também O link da nossa rifa Da GTX 1660 Super Então não deixem de participar Beleza, galera? Então vamos lá Galera, um detalhe importante Na hora de montar Nesse conjunto Vem esse adaptador aqui Que é para transformar Os 12 volts Do Molex Para 5 Que é a tensão Tá? De trabalho Dos fãs Beleza? Bom, galera Esse aqui é o fã mestre Né? Esse aqui ele vem com O cabo Para você ligar Na placa mãe E também vem Esse cabo aqui Que é para você Interligar, né? Com outros coolers Que é o que nós vamos usar Para interligar Com esse cabo aqui Que vem da controladora Do gabinete Beleza? Assim, galera Todos os coolers Aqui do gabinete Vai trabalhar sincronizado Infelizmente A nossa placa mãe Ela não é a RGB Ela não tem Suporte para RGB Então, infelizmente Nós não conseguiremos Fazer o controle Deles Via placa mãe Tá? Ela só é RGB Beleza? Se fosse os coolers RGB Que são 7 cores Seria possível Maluco Que ninho de gato Galera, vou compartilhar Com vocês Conversando aqui Com o DLZ Tem um cara Que eu trabalhei Junto com ele Já tem uns 10 anos Trabalhava com elétrica Industrial E o que acontece? Ele tinha um apenido De Zoom E por que O apenido dele Era Zoom? Porque Quando tinha reunião Que, por exemplo O gerentão Fazia reunião Lá uma vez por semana E quando o cara Estava falando Quando ele Prestava atenção Em alguma coisa Ou até mesmo Em uma conversa Em grupo Que ele Sabe quando você Viaja naquele assunto O cara Estava falando Um assunto Superinteressante Aí quando isso Acontecia Ele fazia Uma careta Ele estava De pé assim Aí ele estava Normal, né? Prestando atenção Normal assim Prestando atenção Aí do nada Ele ia baixando Virando a cabeça E ia abrindo a boca Aí ele fez assim Do nada Às vezes O cara Que estava Dando a reunião Ele não aguentava Porque ele olhava Assim O cara Ele estava Meu Estava Numa Numa vibe E aí todo mundo Batia assim No ombro do outro Para ver Aí alguém Tinha que ir lá E dar um toque Nele Aí ele Se ajeitava De novo Nossa Era muito da hora Galera Esse daqui Que é o O mestre Eu vou colocar ele Aqui na parte de baixo Que vai ficar próximo Que é a controladora Também Beleza? Então vamos lá Galera Então veja como que ficou Depois que eu coloquei Asfam ARGB Galera Infelizmente Essa placa mãe A B450M Game Da Gigabyte Ela não tem Compatibilidade Com ARGB Ela tem um conector Aqui para controlar Somente RGB E ARGB não Então infelizmente Eu não vou conseguir Controlar essas fans Via software O RGB Fusion Só que Para a alegria De vocês Logo logo Eu irei trocar A placa mãe Já estou vendo Outra placa mãe Porque realmente Eu não Não sabia Que essa placa mãe Só era compatível Com RGB E ARGB não Vou apagar a luz Aqui para vocês verem Como que ficou Eu irei trocouco Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E também do PCzão novo do Chefão E fiquem ligados Que daqui uns dias em live eu vou trocar Essa placa mãe, vou pegar uma placa mãe Mais top, talvez uma X570 Deixem aí nos comentários Qual placa mãe o PCzão do Chefão merece Com esse conjunto aqui O Ryzen 5 5600X, beleza galera? Então fui, abraço E aí